Olá, daqui Manoel Manero e há pouco vim do banco, ok, e na fila para o banco, enquanto esperava que me atendesse, estava um casal a queixar-se um pouco das condições que esta vida lhe está a proporcionar a nível financeiro, ok, eles estavam a comentar que as coisas estão muito caras, que realmente receberam cortes salariais muito grandes e que era difícil de viver dessa forma, pronto, estavam ali numa conversa, em troca também com outras pessoas que lá estavam, a queixarem-se um bocado das condições da vida, dos ordenados, dos salários, de tudo, ok, e realmente as coisas até, vou dizer assim, eu nunca conhecia as coisas fáceis, ok, eu sempre ouvi os meus pais queixarem-se de crise já quando eu era pequeno, ou seja, crise sempre existiu, ok, tu tens que escolher de que lado é que queres estar, se queres estar do lado da crise, ou se queres procurar outras alternativas, sim, fala sim, porque o dinheiro não evaporou, o dinheiro não desapareceu, o dinheiro flui de outra maneira, flui noutras vias, ok, então tu tens que perceber onde é que o dinheiro anda para que te consigas posicionar. Então, como dizia o Jim Rohn, não peças menos dificuldades, pede mais capacidades. E esta é a minha mensagem para hoje, ok, as coisas não estão caras, nós, ou a maior parte das pessoas é que ganha pouco, ok, então tens que ver as coisas desta perspectiva. Nós quando vamos ao supermercado, ou quando vamos às comras, ou quando vamos ao restaurante, ou quando vamos comprar algo, alguma prenda, seja aquilo que for, temos muitas das vezes esta expressão, ah, isto tudo está muito caro. Não, as coisas não estão muito caras, as coisas têm o seu valor, ok? E se tu reparares, as coisas mais caras, ok, aquelas coisas consideradas de luxo, não sofreram assim muito com esta crise financeira que se faz soar no mundo inteiro, ok? Continuam-se a vender Ferraris, continuam-se a vender Porsches, continuam-se a vender habitações de luxo, continuam-se a fazer férias nos locais mais paradisíacos e mais luxuosos do mundo, ok? Então, com a crise, esses são os bens que menos sofrem, porquê? Porque as pessoas aprenderam como criar fortuna. E é isto que eu quero que tu percebas. Quero que tu percebas e quero que tu despertes para esta realidade da necessidade de que tu tens de levar valor ao mercado, ok? De começares a trabalhar mais em ti do que no teu trabalho. Jim Rohn, outra vez, parafraseando aquilo que ele dizia, ele dizia que se tu trabalhares duro no teu trabalho, ganhas um salário, se trabalhares duro em ti, ganhas uma fortuna. E a minha mensagem para hoje é mesmo esta. É muito importante, ok? Que tu sejas uma pessoa que quer vencer na vida. Eu já te falei do Robert Kiyosaki que existem várias pessoas, né? Diferentes quadrantes. E existe um quadrante específico que é aquele que quer vencer na vida, ok? Tenho o meu telemóvel a tocar, deixo-te com essa mensagem, ok? Seja uma pessoa que quer vencer na vida e faz tudo aquilo que tiver ao teu alcance para vencer na vida. Um grande abraço que agora tenho que ir atender o telefone. Obrigado por existir-vos até o próximo vídeo.